Oi gente, estou começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou gravar o meu dia para vocês. Eu já levantei, tem um tempo, eu estou com a carinha de sono, olha, eu estou tomando um café da manhã. Servidos. E depois, hoje eu vou sair, né, e eu estou com uma louça aí para me lavar, eu acho que eu vou lavar antes de eu sair, porque eu gosto de chegar na minha casa e ver tudo organizado, vocês sabem, né. E eu fiz um bolo também ontem à noite, para me rechear ele hoje. Na verdade, ontem eu já era um bolo de chocolate, gente, eu já coloquei a cobertura, faltam pôr os chocolates por cima só, tá. Aí eu vou registrar aí para vocês, espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like aí no vídeo, porque vai me ajudar muito. Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação para você ficar sempre por dentro e me segue lá no Instagram, é arroba Amanda Mantelo. Bora lá! Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação. Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação. Gente, eu queria falar para vocês a respeito dessa forma. Ela é formato piscininha, tipo assim, ela tem uma ondulação no meio dela que fica num formato mesmo de piscina. Então, se você vai fazer um bolo recheado, é legal usar esse tipo de forma, porque aí você consegue meio que, entre aspas, guardar o recheio no bolo, entende? E é bem fundo, ó, tá vendo o que tá mostrando aí? É bem fundinho, gente. Fica bastante espaço mesmo para pôr recheio, entendeu? Só que tem um porém. Na hora de você untar a forma, você tem que fazer muito bem feito. Tem que passar bastante manteiga e jogar bastante farinha de trigo para penetrar bem na forma, né? Para quando você pôr a massa e assar, na hora de você desenformar o bolo, sair ele completo. Porque corre um grande risco dele não sair completinho, se você não untar bem, né, gente? Mas fica show de bola. Essa forma, ela é muito boa, real, gente. Minha pia, né, tô dando uma organizada, porque como vocês viram, a louça que estava suja, ficou um pouquinho aí em cima, né? Então, eu tô tirando a sujeirinha, né, tal. E graças a Deus, tô finalizando, gente. O bolo, como eu falei para vocês, ontem eu já havia recheiado. Eu fiz um recheiozinho aí de chocolate. O bolo é massa de avelã, né, um bolo de avelã. E agora eu já vou aproveitar para colocar o restante, né, do recheio. Eu vou colocar confete, gente, por cima, porque o confete, ele é maravilhoso. Eu peguei do M&M mesmo. E tá aí o resultado, gente. Prontinho, gente. Acabei de colocar o M&M, né, por cima desse bolo. E agora eu vou me arrumar. Já estou pronta. Já me troquei aqui. Eu vou de tênis mesmo. Só passar um perfume. Passar um cremezinho e já estamos saindo. Gente, nós estamos a caminho. A gente parou aqui nas lojas americanas para pegar uns negocinhos, mas aí a gente já está indo. Daqui a pouco a gente chega no nosso destino. Aqui está um pouco ruim a imagem, né, por causa do sol. Mas aí eu vou mostrando para vocês. E chegamos, graças a Deus, chegamos em Suzano, gente. É um município muito bom, muito calmo, né? E a gente está de boa tomando um cafezinho. Já almoçamos. E agora eu estou vendo as galinhas. Olha a paisagem, gente. Que lindo. É muito calmo. Muita calmaria. É muito bom para quem gosta, viu? Ai, gente, olha isso. O cachorro do lado da vaca e do boi. Olha, gente, como que pode. Ele fica perto das cabras e das galinhas também, viu? Gente, essa daqui é filhotezinho daquele boi que está lá embaixo. Aquele ali, ó. Está vendo? É filhote dele. Aquela dali é a vaca, a preta. Ali, ó. Cadê? Aqui é uma mula. E ali embaixo é um burro. Aqui em cima tem mais bichinhos. Tem mais bichinhos aqui, ó. Estou subindo aqui, gente, para tentar tirar uma foto de lá de baixo. Olha a altura. É muito alto. Está um sol aqui muito forte. Olha os bichos lá embaixo. Nossa. Caminhada. Ainda bem que eu estou de tênis, ó. Eu já sabia que ia ser assim. Por isso que eu vim de tênis. Olha lá. Que paisagem linda, gente. Amo a natureza, ó. Bora lá, que ainda tem caminhada. Ai, cheguei aqui em cima, gente. Dá uma olhada como a paisagem é linda daqui. Nossa, eu amo. Lá embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem, ó. Os bichinhos lá embaixo. Uma caminhadinha. Vim aqui, mas... Vale a pena. Será que ele foi de mim? Não, põe no arame, amor. Ai, tem teia. No arame aí, vida. Que teia. Tchau, tchau. Tchau, tchau Pessoal, eu acabei de pegar uma sacolinha cheia desses limões Eles parecem mexerica Deixa eu ver se eu pego um de pertinho aqui pra vocês verem Quando abre assim, eles parecem que é mexerica Tem bastante ainda lá em cima Mas aí tá muito alto e a gente já encheu uma sacola todinha Muito bom, viu gente? Nossa E olha a vista que tem A visão Tem um lago lá no fundo Deixa eu dar um zoom pra ver Olha lá, tá vendo? Tem um lago lá no fundo Show, né gente? Pessoal, acabamos de chegar em casa E nossa, vocês lembram na hora que eu passei lá nas lojas americanas? Depois que eu falei com vocês, eu desci do carro E eu vi esse copo lá, gente Eu não aguentei, eu comprei Ele é muito bom, gente Nossa, ele é muito bom Muito resistente, assim Dá pra perceber que ele é E por dentro ele tem tipo um revestimento Ele tem a travinha aqui, ó Do canudo E foi meio carinho, gente Mas eu gostei E eu vou usar bastante também, né? Aí Eu não me conformei com o copo Olha o que tinha lá, gente Espátula da Minnie Olha que graça Então Ei Lindo da minha vida Então, gente Tinha Essas duas espátulas aqui, ó A pequenininha Da Minnie E a grandona Gente, eu não aguentei Eu acabei pegando Porque Aqui próximo da minha casa Tem americanas Mas eu nunca tinha visto Esses kitzinhos Da Minnie E do Mickey Né? Desses E tinham outros personagens também da Disney Eu nunca tinha visto, gente Eu vi E não aguentei Peguei Né? Gostei muito Essa brincadeira aqui Foi meio carinho, gente Deu quase 70 reais Mas, né? É algo diferente, né? Eu gostei muito Não ia perder a oportunidade Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficando por aqui Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau